Bom dia pessoal do Queima de 48 Horas Vim falar um pouquinho como eu conheci esse projeto Faz um ano que meu pai sofreu um AVC E eu vendo a situação dele Tive que largar tudo pra cuidar dele Procurei na internet como fazer uns exercícios Também pra cuidar da minha saúde E conheci a Queima de 48 Horas Do início do Possebon Fazem 6 meses que eu faço Perdi 20 quilos Vou mostrar uma foto pra vocês De como que eu era antes, como que eu sou hoje Essa foto aí é Que eu estou com a camisa do Brasil aí Foi de sábado E quero falar pra vocês que Esse projeto é muito bom Que a gente perde mesmo o peso Em poucas semanas É só ter determinação e vontade E vamos pra frente Que salvar esse mundo aí Da obesidade, do AVC E doenças vasculares Valeu Vinicius, foi ser bom Pelas dicas aí que você vem dando pra nós todos aí Valeu E aí A gente vai mostrar como que eu tenho andrei E a gente vai mostrar pra vocês E aí E aí E aí E aí Obrigado.